A catarata é uma opacificação do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho. A função do cristalino é ela dar foco nas nossas imagens. Quando esse cristalino perde a transparência, como no caso aqui, essa opacidade do cristalino nós chamamos de catarata. Existem diversos tipos de catarata e a catarata faz com que a visão diminua por conta dessa diminuição da transparência.